Eu estou indo mais uma vez para o hospital e espero colocar as próteses nos joelhos. Uma semana atrás, quando cheguei no hospital, soube que minha cirurgia tinha sido cancelada em cima da hora. E até uns dois dias atrás eu estava muito desmotivada. Mas não me desesperei. A minha grande preocupação é que o Dr. Nau disse que eu tinha que manter a linha, porque se o meu peso voltasse a ficar acima dos 90 quilos, eles não poderiam seguir com a operação e ela seria cancelada de novo. Eu estou com muito medo dessa pesagem, porque se a balança mostrar que eu estou acima dos 90, acho que não vou conseguir suportar. Esse contratempo já foi muito difícil para mim. Eu me esforcei e cheguei na meta estabelecida da última vez, mas mesmo assim a cirurgia foi cancelada. Só espero não ter estragado tudo e que meu peso tenha se mantido, porque sem essa cirurgia nunca vou ter a vida que me esforcei tanto para conseguir, para mim e para os meus filhos. Oi, Miller. Oi, Dr. Nau. Bom dia. Está pronta para esse grande dia consertar os dois joelhos? Eu estou, sim. Tudo bem? Desta vez a cirurgia vai acontecer, prometo. Sei. Contanto que seu peso ainda esteja como deveria. Tá bom. Vamos verificar seu peso e ver como você está indo. E saber se podemos consertar os seus joelhos, ok? Certo. Está ótimo. Este aqui é... O meu andador. Vai ser a última vez que vai andar com os joelhos deformados. Depois de hoje vai conseguir andar melhor e ficar mais reta. Mas temos que ver se não engordou antes da cirurgia, tá bom? Tá bom. Tudo bem, então... Vamos ver. Deixa eu pegar o seu soro. Tá bom. Obrigada, Dr. Nau. Pode vir por aqui. Tá bom. Pode deixar. Posso subir na balança? Pode. Consegue ficar de pé sem o andador? Não consigo. Você estava com 88 quilos duas semanas atrás. Vamos ver quanto está pesando hoje. 89. Seu peso aumentou um quilo, mas você continua abaixo dos 90. Como se esforçou demais até agora, se me prometer que essa é só uma flutuação de peso e que vai continuar emagrecendo, eu vou acreditar. Com toda certeza. Ok. Você está sendo um caso de sucesso. Vamos consertar seus joelhos e depois disso vamos retirar o excesso de pele dos braços. Vai ser muito bom. Cuidado. Tá, eu estou vendo. Estou vendo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meus joelhos não vão mais doer. E vai ficar uns centímetros mais alta. É. Ótimo. Tá bom. Tudo bem. Obrigada. Uhum. Nem acredito que eu consigo andar tanto, doutor Nall. Muito obrigada por tudo. Pronto. Bom, sabe... Faz tempo. Quando você iniciou o processo... É. Faz muito tempo. Imaginei que estava com quase 350 quilos. É. E agora está pesando menos de 90. Você emagreceu 260 quilos. E só isso já é uma grande história de sucesso. Muito obrigada. Tá. Está se saindo muito bem. Vamos consertar seus joelhos e daí seguir com todo o resto. Que notícia boa. Vai estar em boas mãos com a doutora Buckle. Ela vai cuidar bem de você. Vamos mandá-la para a cirurgia em breve, tá bom? Obrigada, doutor. Quanto está pesando? 89 quilos. Ei! Ver que o meu peso continuou abaixo dos 90 quilos foi um grande alívio. Sinto como se um fardo imenso tivesse sido retirado das minhas costas. E estou animada porque finalmente vou operar os joelhos. Não conseguir andar do jeito que preciso é o que me impede de ser verdadeiramente independente. Estou imensamente grata por ter chegado no ponto em que posso fazer isso e ter essa chance. Me esforcei tanto para chegar até aqui e não vejo a hora para poder andar por conta própria de novo. Há uma semana fiz a cirurgia para colocar próteses nos dois joelhos. E ainda estou me recuperando no hospital. Se não fossem os analgésicos, acho que ainda nem conseguiria ficar de pé. Mas o doutor Nau disse que eu estou pronta para começar a reabilitação intensiva. E que é aí que o verdadeiro trabalho começa. Mesmo sentindo muita dor, eu já fico mais ereta e ando com mais facilidade. O doutor Nau disse que tem um problema com os meus tendões também e que isso precisa ser tratado na reabilitação antes que eu possa sair andando por aí. Mas eu estou pronta para isso e para me esforçar ao máximo. Eu estou ansiosa para começar a viver e quero chegar onde preciso para começar a fazer as coisas sozinha o mais rápido possível. A Mila vem se recuperando bem desde a cirurgia. Ela está se esforçando para levantar todos os dias e ter a vida que precisa. E já consegue se movimentar um pouco melhor. Mas vai precisar de uns dois meses de reabilitação antes que possa haver uma melhora significativa na mobilidade. Portanto, ela vai para a clínica para começar hoje. Oi, Mila. Oi, doutor Nau. Como se sente hoje? Estou me sentindo bem. Ótimo. Está se recuperando bem da cirurgia nos joelhos, mas nesse momento precisa começar a reabilitação. Por isso, vamos mandá-la para uma clínica de fisioterapia para que possa começar. Tá bom. Obrigada, doutor Nau. Vai fazer a reabilitação necessária. A ideia é que faça fisioterapia. E o objetivo é ser capaz de deixar a perna inteira reta. Isso não depende apenas dos joelhos, mas também dos tendões. Como seus tendões encurtaram, vai precisar de muito esforço para voltar a andar exatamente como deve. Mas nesse meio tempo, continue fazendo a dieta e seguindo com o seu emagrecimento. Se chegar onde precisa em relação às atividades físicas e atingir os 79 quilos nos próximos dois meses, podemos fazer a cirurgia de remoção de pele. Obrigada. Ok. Quando estiver totalmente recuperada, vamos fazer a cirurgia e retirar toda a sobra de pele dos seus braços e vai ter terminado. Obrigada. Muito obrigada. Tudo bem. Percorreu um longo caminho. Vá para a reabilitação e a gente se vê lá. Tudo bem? Tudo. Obrigada, doutor Nau. Alguma pergunta? Não. Só quero agradecer. Eu estou animada para começar essa jornada. É um novo capítulo. Certo. Está se saindo muito bem. Vamos mandá-la para lá e seguir acompanhando o seu progresso. Tudo bem? Tudo. Obrigada, doutor Nau. Tá. A gente se vê lá. Estou orgulhoso da Mila, de todo o esforço que fez e em ver como ela chegou longe. Este período vai ser extremamente importante e ela precisa seguir se esforçando se quiser atingir a meta. Porque essa cirurgia só vai ser bem-sucedida se ela superar a dor para seguir em frente e chegar no próximo nível. Portanto, os próximos dois meses serão muito importantes para Mila e vão determinar seu caminho daqui para frente. E aí, tudo bem? Sei que o caminho que tenho pela frente vai ser difícil. Mas também sei dos meus motivos para lutar. Estou fazendo isso para ter a vida que quero e ser a mãe que quero. Para me ajudar a lidar com tudo quando ficar difícil demais, eu vou fazer uma lista com tudo que eu quero fazer quando puder andar por conta própria. Eu estou muito perto de ter a vida que sempre quis, mas que não podia porque meu corpo me impediu por muitos anos. E cheguei num ponto em que eu não estava vivendo de verdade. Por causa do meu peso e dos meus joelhos, passei anos presa a uma cama. Mas eu estou mudando tudo isso agora. E vou me esforçar ao máximo para ter certeza de que eu vou chegar exatamente onde quero. Não vou permitir que meu corpo me impeça de fazer mais nada. Olha só isso! Voltei para dar trabalho para você. E eu gostei disso, senhora. Oi,uba. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 1. 2, 1, 1, 4, 1. Veja com Jesus. 2, 1, 2, 1. 2, 1 e. 2, 2, 1, 1. Obrigado.